Morena, vem morar comigo aqui no interior Te dei meu coração e tu já sente o meu calor Sai da cidade grande, vem morar no círculo Não te prometo o mundo, mas prometo o paraíso Vai! Eita, pisadinha, disse Mas não passa o jeito, só cantou Tamo junto, meu garoto Vai! Olha o pisé! Morena, vem morar comigo aqui no interior Te dei meu coração e tu já sente o meu calor Sai da cidade grande, vem morar no círculo Não te prometo o mundo, mas prometo o paraíso Morena, vem morar comigo aqui no interior Te dei meu coração e tu já sente o meu calor Sai da cidade grande, vem morar no círculo Não te prometo o mundo, mas prometo o paraíso Quem ama a liberdade segue o seu amor Sai da cidade grande pra morar no interior E junto de verdade eles vão seguir da vida É o vaqueiro a patrocina de família Que ama de verdade e segue o seu amor Sai da cidade grande pra morar no interior E junto de verdade eles vão seguir da vida É o vaqueiro a patrocina de família E já tão me dizendo que eles não querem São contra o nosso namoro Eu mando essa lua e já que chegando até aqui eu não vou desistir Por você eu vou lutar até o fim Morena vem morar comigo aqui no interior Te dei meu coração e tu já sente o meu calor Sai da cidade grande pra morar no interior Não te prometo mundo mas prometo para ir Morena vem morar comigo aqui no interior Te dei meu coração e tu já sente o meu calor Sai da cidade grande pra morar no interior Não te prometo mundo mas prometo para ir Quem ama de verdade e segue o seu amor Sai da cidade grande pra morar no interior E junto de verdade eles vão seguir da vida É o vaqueiro a patrocina de família Quem ama de verdade e segue o seu amor Sai da cidade grande pra morar no interior Sai da cidade grande pra morar no interior E tudo de verdade eles vão seguir da vida É o vaqueiro a patrocina de família E já tão me dizendo que eles não querem São contra o nosso namoro Eu amo essa mulher já que chegamos até aqui Eu não vou desistir Você eu vou lutar até o fim Marreta dos vaqueiros 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 Legenda por Sônia Ruberti